Olá pessoal, eu sou a Maria e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Fiz uma maquilhagem de outono para vocês experimentarem e usarem durante esta estação. E para esta maquilhagem eu só vou usar esta paleta da NYX. Espero que vocês gostem deste look e se gostam continuem a ver o vídeo para verem como é que eu fiz isto. Vamos começar por pôr base nos olhos. E agora com um pincel poludinho vamos pegar nesta paleta da NYX a Perfect Filter. A cor é a Rustic Antique e eu vou usar esta cor. Podemos carregar bem. Agora com o mesmo pincel só para formarmos aqui uma base vamos usar este tão assim mais clarinho e pomos na pálpebra móvel toda. Agora vamos juntar duas destas cores, esta e esta. Elas têm muito pigmento, por isso eu não gosto de carregar muito nelas porque para o efeito que eu quero dar, se eu as pusesse totalmente como elas são, ia ficar muito carregado. Por isso eu vou aplicar com o dedo e vou pôr só um bocadinho. Vou começar pela mais rosada e a castanhada, vou pôr um bocadinho e vou pôr na pálpebra móvel toda. E agora a cor de laranja. Este é mesmo muito forte, por isso vamos pôr aqui com cuidadinho. Assim, já estão a ver, já dá aquele ar assim mais de outono. Adoro este laranja. Mas assim em vez de ficar uma laranja super forte ao misturarmos com a outra dá assim um ar mais suave. Agora com o pincel que usámos inicialmente dou só aqui um jeitinho que é para não se notar tanto a diferença e a separação entre as duas cores que usámos. Podem pôr um bocadinho mais da sombra inicial e passar aqui um bocadinho. Agora vamos passar ao eyeliner. Eu uso este da Kiko que já falei no meu último vídeo de eyeliner. Se quiserem eu vou deixar aqui uma nota para vocês poderem ir diretamente para lá. E se não sabem fazer eyeliner aposto que ao verem este vídeo vão passar a conseguir fazer. Confiem! A eyeliner feita vamos passar à parte de baixo do nosso olho para intensificar o nosso olhar. Vou usar um pincel assim mais achatado para conseguir esfumar aqui um bocadinho e vou usar a primeira sombra que nós usámos aqui para o côncavo para dar uma continuidade às cores e ao nosso olhar. Passamos assim sem medo porque também queremos que fique esfumado por isso sem problema. E podemos misturar aquela laranja que eu também usei no início para a pálpebra. Para misturarmos as duas cores. Já dá logo outro ar. Agora, para juntarmos mesmo 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 à nossa linha d'água vamos usar um pincel mesmo achatadinho que é para nos ajudar a encostar bem. E vou usar esta cor aqui. Esta. Que é assim mais escurinha. Com leves batidas vamos encostar a nossa linha d'água. Não vou encostar aqui ao canto interno. Agora, para finalizar o nosso olho a nível de sombras vamos pegar assim um pincel que seja mais peludinho na ponta e vou usar esta sombra aqui para dar uma iluminadela e vou aplicar pouquinho porque ela é super forte no canto interno do nosso olho. E podemos baixar aqui um bocadinho também. E a nível de sombras para os nossos olhos é tudo. Foi super fácil, super simples e lindo. Por isso eu vou passar agora ao rímel e bora caprichar nas pestañas, sim? Agora vamos começar por pôr a base. E é só dar leves batidinhas. Agora eu vou passar ao corretor de olheiras. Vamos encostar bem aqui. E sem estragar o esfumado que fizemos anteriormente. Bora lá. Podem aproximá-lo bem aqui do eyeliner. Agora, mais uma vez para as nossas sobrancelhas, eu vou usar o Brow Drama da Maybelline. Só para as manter no sítio e para ser algo bastante natural. Agora vou passar ao bronzer. Como sempre eu uso este da NYX. Assim, aplicar bem. Isto também vai dar um ar mais quente ao rosto. Que ajuda sempre. Vamos aqui um bocadinho também. Agora, como não podia deixar de ser, vamos aplicar um blush. Também da NYX e também assim com um tom bem de outono. É assim, este laranja. E como ele é super pigmentado, vamos pôr pouquinho. Assim só. Tirar o excesso e pôr aqui nas nossas massagens de rosto. Agora, vamos passar ao iluminador. Eu vou usar esta paleta de iluminadores. Que me ofereceram, que é da NYX e é super espetacular. E vou escolher este. Que é assim mais quente. E vou aplicar aqui, por cima do meu osso. E aqui, por cima aqui das nossas sabancelhas. No canto interno do olho, já não vou aplicar. Porque já aplicamos a sombra da paleta que usamos durante toda a maquiagem. E agora aqui, em cima dos nossos lábios. Só nos falta mesmo para o batão. É uma das partes que eu mais gosto neste look. Acho que dá assim o toque final super de outono. Super quente e super lindo. E eu vou usar este batom matte da Primark. É no tom warm up. É super, super lindo. Adoro. É assim um castanhinho. E eu acho que fica super bem. É assim este tom que eu acho que é lindo, lindo, lindo de morrer. E acho que também fica super confortável nos lábios. Eu acho que é tudo. A sério, é bem estranho. Porque eu achei que foi super rápido. É super linda. E eu acho que dá mesmo aquele ar de outono que as nossas maquiagens merecem agora. E pronto, pessoal. Foi isto. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que também tenham gostado da paleta. Porque eu sinceramente adoro todas aquelas cores. E espero que vocês tenham gostado desta minha proposta para um look de outono. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre produtos. Ou sobre mesmo como eu fiz esta maquiagem. Podem sempre perguntar-me. Não se esqueçam de deixar um like. Podem encomendar aqui em baixo. Subscrever o meu canal. E seguir-me nas minhas redes sociais. MS Maria Cunha, que é o meu Instagram. Passem por lá. Vejam as novidades que eu tenho para vocês. E eu muitas vezes dou novidades sobre maquiagem nas minhas Insta Stories. Por isso, se vocês estiverem por lá, nós podemos interagir mais um bocadinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande, grande beijinho. E até ao próximo vídeo. Mua! 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 Obrigado.